Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karina e estamos aqui para mais uma atividade. E tem uma novidade. Hoje eu trouxe um convidado. Ah, um convidado muito especial. Oi, Marcelo! Tudo bem? Tudo joia! Que legal, crianças! Marcelo, por que você está aqui hoje? Hoje eu vou contar uma história bem legal para essas crianças lindas que estão nos assistindo. Oba! Crianças, vocês sabiam que o Marcelo é o maior contador de histórias, não é, Marcelo? Claro que sim! Ele ama história. E vocês gostam de história como o Marcelo? Sim? Ai, eu também. Eu adoro as histórias do Marcelo. Hoje a história é O Bairro do Marcelo, da autora Ruth Rocha. Eu vou ficar assim como vocês, só ouvindo a história do Marcelo. E daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá? Perto da minha casa, tem um lugar que tem uma poção de lojas. Tem um lugar onde pode comprar todas as frutas e verduras. Tem uma livraria que tem livros grandes, livros pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria, eu vi um livro com um cachorrão na capa. Neste lugar, também tem uma loja que só vende sapatos e o nome dessa loja é sapataria. Eu fui lá com minha mãe e minha irmã e elas compraram um sapato de bolinha. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Ovos, refrigerantes e panelas. No meu bairro, tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todos os tipos e eu sempre compro adesivos lá. Ah, crianças, lembrei, meu bairro também tem uma padaria. Hum, lá vende um pão tão gostoso e tem pão de todos os tipos, compridos, pequenos, doces e salgados. E lá, vende doce e sorvete também. E não é só isso. No meu bairro, tem uma loja de material de construção, que vende cimento, fios, parafusos, lâmpadas. Lá tem de tudo. Também tem uma loja só de plantas. Hum, com cheirinho tão bom. Se chama floricultura. Eu gosto de ir com meu pai e minha mãe fazer compras. Eu adoro passear com eles. E vocês, crianças, conhecem essas lojas? O seu bairro se parece com o meu bairro? Conta para mim. E aí, crianças? Vocês gostaram da história? Fala para mim, professora Karina, o que você achou? Olha, eu achei que o Marcelo, ele é muito esperto e muito observador. Ele observou tudo o que tinha no bairro dele. Crianças, o seu bairro é assim como o bairro do Marcelo? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos entender o que é um bairro, o que tem em um bairro, o nome da nossa cidade. Vamos lá? Só que o Marcelo, ele vai ter que contar a história em outro lugar. Ele não vai poder ficar. Vamos despedir do Marcelo? Vamos lá? Tchau, Marcelo! Obrigada! De nada! Tchau, criançada! Crianças, agora nós vamos aprender um pouquinho. Vocês sabem o que é um bairro? Vamos ver? Bairro é uma parte da cidade. Nos bairros, há casas, ruas, praças, padarias, escolas, supermercados, farmácias e muitas outras coisas. Os bairros, eles podem ser comerciais, industriais ou residenciais. Nossa, mas como assim, professora Karina? Observem essa imagem. Essa imagem é de um bairro aqui da nossa cidade. Este é o centro de governador Valadares. Observem, crianças. Vocês estão vendo mais lojas ou casas? Eu só vejo lojas. Não é mesmo? Este bairro, ele é considerado um bairro comercial. O bairro comercial é que tem mais lojas do que residências. Vamos olhar outra imagem? Olha, crianças. Este também é um bairro daqui da nossa cidade, governador Valadares. Ele é o bairro distrito industrial. Crianças, este bairro, o que predomina são as indústrias. O próprio nome já diz. Geralmente, os bairros industriais, eles ficam bem afastados da cidade. Vocês conhecem? Não? Vamos conhecer. Olha este bairro agora. Outro exemplo de um bairro daqui de governador Valadares. É o bairro Castanheiras. Essa imagem, o bairro estava sendo construído. É um bairro novo. Mas na imagem, eu vejo que só tem casas e prédios, não é mesmo? Vocês estão vendo lojas? Não, não é, crianças? Este bairro é um bairro residencial, que é o bairro onde predomina residências. Crianças, agora observem essa imagem. Nossa! Essa é a nossa cidade. Governador Valadares, Minas Gerais. Vocês acham que, pela essa imagem, Governador Valadares é uma cidade grande ou uma cidade pequena? É uma cidade grande, não é, crianças? Vocês sabiam que quanto maior a cidade, maior a quantidade de bairros. Ah, então, Governador Valadares tem muitos bairros. Sim, Governador Valadares tem muitos bairros. Agora, crianças, vamos ver outra imagem. Olha, crianças, que imagem é essa? É o Brasil. É o nosso país. Olha que legal. Nessa faixa etária, é muito importante vocês aprenderem o endereço de vocês. Aprendendo o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do país que vocês moram, do estado, nosso estado é Minas Gerais, o nome da sua rua e o número da sua casa. Crianças, vocês perceberam que o Marcelo era muito observador. Então, ele observava tudo o que tinha no bairro dele. E vocês, também são observadores assim? Que tal, com uma atividade, vocês fazerem o desenho do seu bairro? Pode escrever o nome. É muito importante vocês saberem o nome do bairro que vocês moram. Ah, também vocês podem desenhar o que vocês queriam que tivesse aí no seu bairro. Seu bairro tem praça? Seu bairro tem supermercado? O que tem no seu bairro ou não tem que você gostaria que tivesse? A imaginação é de vocês. E mais, junto com a família, vocês podem estar fazendo o endereço que vocês moram, o nome da sua rua, o número da sua casa, o nome da cidade, que é importante, e do nosso estado. Ok? A imaginação é de vocês. Gostaram da nossa atividade de hoje? Espero que sim. Ó, a história do Marcelo está lá no nosso canal da plataforma SMEDGV. Também, todas essas atividades também estão lá na nossa plataforma. E para acessar nossas atividades, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui, no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube SMEDGV. Eu fico por aqui. Beijos, crianças. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!